Nada de ficar no sofá vendo TV. A aposentada Neide Dias, de 69 anos, faz hidroginástica, passeia com as amigas e visita parentes com frequência. A agenda cheia só é possível porque está isenta de pagar transporte coletivo. É bom demais, eu posso andar mais, eu gosto muito de andar de ônibus, eu gosto de sair de casa. Então eu tenho essa passagem livre, é maravilhoso. A gratuidade do transporte público coletivo para os idosos a partir de 65 anos é prevista em lei há quase 20 anos. Mas com a alta dos combustíveis, em 2022, o governo federal precisou apoiar estados e municípios para continuidade desse benefício. O auxílio emergencial, a gratuidade de pessoas idosas no transporte coletivo, repassou ao todo R$ 2,460 milhões a governos estaduais e prefeituras, valor que será distribuído para os prestadores de serviço de transporte público coletivo. 559 municípios de 19 estados e do Distrito Federal foram contemplados com os pagamentos concluídos no final de outubro. Leandro de Andrade, coordenador geral de análise de empreendimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional, explica qual for o objetivo da medida. A gratuidade, ela não é emergencial, a gratuidade dos idosos, ela é permanente, sempre esteve aí, o que a gente está fazendo é o custeio dela emergencial por conta da questão dos combustíveis que tiveram alta. O nosso interesse é que a gente tenha uma linha de ônibus lá, gratuita para os idosos, que tenha uma frequência razoável, que tenha um itinerário fixo. Para ter acesso aos recursos, estados e municípios tiveram que apresentar planos de trabalho. Todos os entes federados vão precisar prestar contas do valor recebido. As cidades que não apresentaram a planilha de custos perdem a ajuda do Ministério do Desenvolvimento Regional. Reportagem, Cleide Lopes.